Técnicos que vão até as propriedades rurais para trocar experiências com os agricultores sobre planejamento e modernização dos processos, do plantio à colheita. Esse é o trabalho de assistência técnica e extensão rural. Em 2014, mais de 700 mil famílias agricultoras foram atendidas pelo serviço. A maior cobertura da história. Nem a chuva impediu que essa turma se reunisse para aprender uma nova técnica de irrigação. Os profissionais da EMATER do Distrito Federal ensinaram como montar a motobomba para iniciar o sistema de gotejamento. Uma tecnologia já conhecida no meio rural e que agora está ao alcance desses agricultores familiares. O produtor Rodrigo espera adotar o sistema na chácara em que mora. A partir do momento que a gente vem de um sistema já um pouco atrasado, quando vem essa tecnologia, para nós é uma expectativa muito boa mesmo. Esse é apenas um dos cursos de assistência técnica e extensão rural oferecidos em todo o país. Só no ano passado, 700 mil famílias de agricultores foram atendidas, de acordo com o último balanço do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E nos últimos 11 anos, o orçamento para essas ações passou de 56 milhões para 1 bilhão e 100 milhões de reais. Nós temos acompanhado vários produtores que antes não sabiam usar, seja irrigação, seja o controle de pragas, seja até mesmo a metodologia de produção, e hoje já são produtores que estão já vivendo totalmente da propriedade. A agricultura alvina, dona desta chácara, já participou de várias capacitações e pretende até diversificar a produção e conquistar novos mercados a partir do conhecimento adquirido. Eu quero plantar de tudo um pouco, quero plantar alface, cheiro verde, cebolinha, cenoura, beterraba, abobrinha. A gente vai aprendendo de pouco a pouco. Desde 2013, 50% das ações de assistência técnica e extensão rural devem ser voltadas para as mulheres. E segundo esta técnica da Emater, elas estão cada vez mais interessadas em melhorar a produção de forma sustentável. As mulheres hoje têm um papel fundamental na atividade rural. Elas estão dominando também a parte de produção e depois a parte de comercialização, que elas fazem também com muita sabedoria. E assim, vamos lá. Tchau.